Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e hoje eu vou te ensinar a fazer esse ovo de colher recheado com bolo de cenoura que fica maravilhoso. Mas antes da gente partir para a receita, não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda demais o vídeo. Se inscreve se você é novo aqui no canal, então vem fazer parte dessa comunidade, fazer o canal crescer cada vez mais. E também você pode me seguir lá no Instagram que sempre tem conteúdo exclusivo por lá também. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você me seguir no Insta. Agora vamos para a receita. Então como a gente quer um ovo de colher recheado com bolo, a primeira coisa que você vai fazer é o bolo de cenoura. Eu aqui fiz uma receita de liquidificador que é muito fácil e vai resultar num bolo bem fofinho e úmido. Se você quiser utilizar a mesma receita que a minha, eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar nos cards e aqui na descrição para você fazer a mesma receita que é o meu bolo de cenoura. Ai Lucas, eu vou fazer um bolo só para fazer um ovo de colher? Sim, você vai fazer um bolo de cenoura para fazer um ovo de colher e também você pode fazer mais unidades. Eu aqui fiz um para o vídeo, mas você pode fazer vários. Um bolo vai render vários ovinhos de Páscoa. E também se você não quiser fazer vários ovinhos, você pode deixar um bolo ali que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no seu café da tarde. Se você passar um cafezinho, um chazinho. Aqui hoje na minha cidade está bem calor, então talvez um suco bem gelado acompanharia muito bem esse bolo de cenoura que fica maravilhoso. Então com o seu bolo no forno, agora a gente pode fazer o outro recheio que é um brigadeiro bem cremoso. Eu aqui vou fazer um brigadeiro bem chocolatudo, então em uma panela você pode colocar uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, a minha meia caixinha que foi bem generosa, mas pode colocar meia caixinha só que vai dar certo. E aí você pode utilizar meia barra de chocolate, eu aqui estou utilizando o meio amargo, que ele vai ser ali uns 40% a 50%. Então você vai precisar de aproximadamente umas 45, 50 gramas, mas meia barrinha já é o suficiente. E aí pode acrescentar mais duas colheres de sopa de achocolatado, para trazer aquele gostinho nostálgico, sabe, do brigadeiro, aquela memória afetiva. Duas colheres de sopa de chocolate em pó e mais uma colher de chá de manteiga. E agora aquele velho passo para fazer brigadeiro, vai mexendo sempre em fogo médio até ele encorpar e ele começar a soltar do fundo da panela. Quando você passar a espátula e ele chegar nesse ponto, você pode transferir para um prato e deixar ele esfriando, ou em temperatura ambiente, ou na geladeira, se você estiver com um pouquinho de pressa. Fez todos os outros passos, agora a gente pode fazer a casca do ovo de páscoa. Eu aqui optei pelo chocolate meio amargo, mas você pode fazer com chocolate branco ou o chocolate ao leite. Eu fui de meio amargo para dar uma equilibrada no doce dessa preparação. A gente já tem um bolo que é bem docinho, depois tem um brigadeiro, então eu preferi o meio amargo para dar uma balanceada ali. E aí para fazer a casca do ovo de páscoa, não tem segredo. Eu aqui estou utilizando uma forminha, que é aquela com silicone, e ela já tem a marca, a delimitação certinha para você preencher com chocolate. A minha é uma forma de 350 gramas, e para fazer a casca dela eu vou precisar de exatamente 100 gramas, que é um tablete daquele, da barra grande do chocolate. Então eu piquei 100 gramas de chocolate e levei para dissolver, levei para dissolver, e levei para derreter no micro-ondas, mexendo sempre. Eu coloquei 30 segundos, quando estava bem calor, ele já dissolveu super rápido, e eu já coloquei na forminha, preenchi com a parte de cima. Ela subiu, formou a casca e deixei na geladeira para ela firmar bem e a gente prosseguir com a montagem. É importante aqui o bolo e o brigadeiro estarem frios, porque se ele estiver morno para quente, por exemplo, na hora que ele encostar no chocolate, pode acontecer do seu chocolate começar a derreter. E não é isso que a gente quer, a gente quer tudo bem firminho, para dar certo a nossa montagem. E para fazer a montagem é muito simples. Primeiro eu fiz uma camadinha de brigadeiro, só para a gente conseguir fixar o bolo com mais facilidade. E aí eu peguei o bolo, cortei mais ou menos ali do tamanho que eu achei que ele ia encaixar, com uma faquinha bem afiada, encaixei o bolo, e depois eu fiz mais uma camada de brigadeiro, cortei mais um pedacinho de bolo, encaixei, fui pegando ali uns pedacinhos menores para completar bem a camada. E aí eu finalizei com uma camada bem generosa de brigadeiro, enrolei algumas bolinhas, passei no confeito, coloquei por cima só para fazer uma decoração, depois eu coloquei um pouquinho do farelo do bolo mesmo, só para a gente deixar bem evidente o que tem no recheio. E aí é só aproveitar, você pode deixar ali na geladeira para ele ficar bem geladinho, ou você já pode cortar e aproveitar, porque eu tenho certeza que você vai amar esse ovo de colher recheado com bolo de cenoura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu vou falar algumas dicas para vocês, você que quer fazer essa receita. Como aqui no vídeo eu já tinha comentado, eu preferi utilizar o chocolate meio amargo, para dar uma balanceada no doce dessa preparação, mas nada te impede de utilizar chocolate branco ou chocolate ao leite. Na verdade você pode, você deve utilizar o que ficar mais fácil para você e o que você gostar mais, ok? Eu não sei porquê, mas eu acho que bolo de cenoura combina muito com essa época de Páscoa. Eu não sei se é porque tem o coelhinho, que daí o coelho gosta de cenoura, aí da cenoura a gente faz o bolo. Mas você pode rechear o seu ovo de colher com bolo que você gostar mais. Você pode fazer um bolo de chocolate, um bolo de coco, um brownie também, ficaria maravilhoso para você fazer um ovo de colher. E aí é tipo assim, a criatividade é o limite, o céu e a criatividade é o limite para você fazer seu ovo de colher. E foi isso, quando você fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag Eu vou deixar aqui passando algumas fotinhas de pessoas que fizeram receitas aqui do YouTube e me mandaram lá no Instagram. E foi essa a minha receita especial de Páscoa, que é esse ovo de colher recheado com bolo de cenoura, que fica incrível, sério, você precisa fazer e ele fica muito saboroso. Então eu espero que tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria esse ovo de Páscoa maravilhoso. Um beijo e até o próximo. Tchau!